Voltamos com o nosso programa Mulheres Especial Ano Novo, tendo a honra, o prazer, a satisfação em receber o Fofo. E aí pessoal, olá Rê, como vai, tudo bem? Olha, maravilhoso encerrar o ano mesmo que seja 2020 com churrasco. É verdade, e hoje a gente tá com um programa diferenciado, né Rê? Hoje o Fofo tá na casa dele. Mária externa, maravilhosa aqui na Gazeta Orlândia. Legal demais. E o que você vai fazer? Rocambole? Exato, a gente vai fazer um rocambole recheado com uma farofinha, bem fácil, farofinha de alho poró, banana, vai ficar bem legal. Inspiração pra hoje e eu vou dar os ingredientes agora. A receita é rocambole suíno recheado. Vambora? Você vai precisar pra carne, de uma peça de lombo suíno de aproximadamente 1,2 kg, tomilho a gosto, sal e barbante. A farofa é feita com 200 gramas de bacon, uma cebola picada, um talo de alho poró, uma banana nanica, duas xícaras de chá de farinha de mandioca, um fio de azeite e duas colheres de sopa de manteiga. É isso aí, Rê. Farofa clássica com toque do fofo. Exatamente, coloquei uma bananinha, que vai ficar sensacional. Rê, o que você quer? Quer trocar? Quer ficar aqui? A primeira, é, vamos fazer o seguinte, a primeira parte aqui eu preciso colocar o... Eu vou começar com o bacon, como ele vai ter que ir fritando, eu vou deixar o bacon aqui, já vai liberar um cheiro maravilhoso pra gente. E enquanto ele vai fritando, vou nem colocar tudo que a panela é menorzinha. Enquanto ele vai fritando aqui, Rê, eu vou ensinar o pessoal de casa a manipular o rocambole, porque a gente vai abrir uma manta dele, né? Boa! Então, vou deixar aqui do lado, a gente pegou um lombo suíno. O lombo é... tá num padrão bem legal, né? Como que a gente vai abrir ele? Uma faca sempre muito bem afiada vai te ajudar bastante nesse processo agora. Como que a gente vai fazer? A gente vai cortar aqui, Rê, a parte de baixo dele, rente a faca, tá vendo? Mais ou menos um dedo, tá? Você vai fazer um corte aqui, você vai empurrando até, não pode chegar ao final, senão você vai abrir a carne, tá? Então você vai até o limite. Não é pra fazer um bifão. Exatamente. Vai até o limite, vai trazendo a faca, sem encostar ela. Aí você verifica aqui, ó. A gente vai abrir. Tá vendo? Esse pedacinho precisa acertar um pouquinho mais. Você desce ele um pouquinho. Perfeito. Tá vendo? Já abrimos essa parte de cá. Tá bom. Agora a gente vai abrir mais um... Vai dar mais um tombo, que a gente vai falar nela. Então, com a faca também, rente aqui. Você vai trazendo ela. Eita, faca molada e foco. Essa é boa. Até o finalzinho, também sem chegar no limite aqui, ó. Faz a manta. Olha lá. Aí aqui a gente é só acerta, tá vendo? Daí ela vai abrindo mais, ó. Ó. Às vezes tem umas partes mais grossas, que nem aqui, tá vendo? Aqui tá um pouquinho mais grosso. Tá vendo? Aí se você quiser, você pode até fazer um... Ah, uns talhos. Uns talhos aqui. Facilita até a coxão dele. Tá. Pronto, ó. Nossa manta tá pronta. Vou mexer nosso bacon aqui. Impressionante o aroma do bacon, né? Maravilhoso, né? Impressionante. Como é... Olha o cheiro. É, exato. E você sabe que o bacon, Rê, ele vai soltando essa crostinha aqui. Vai dando essa douradinha. Vai dando mais sabor ainda pro... Pro nosso prato. Então aqui a gente já colocou o nosso bacon. Agora, pessoal, a gente vai colocar a cebola. A cebola solta um pouquinho de água. Eu vou colocar ela aqui pra ela já ir fritando junto com o bacon. Ô, fofo, tudo isso eu posso fazer numa panela no meu fogão, né? Pode, pode sim. Se você não tiver uma área externa maravilhosa como essa, você faz na sua cozinha. Exato. Hoje a gente tá aqui na área externa, a gente tá utilizando essa panela, mas você pode fazer no seu fogão. Aliás, essa receita que a gente tá fazendo aqui hoje, eu fiz ela na sua rasqueira, Rê, mas a gente consegue, você consegue fazer no seu forno também. Pronto. Tá? É bem tranquilo. Agora o alho poró, também aqui. Você usou só a parte branca. Isso, só a parte branca. Lembrando sempre que eu gosto de cortar ele no meio, pra gente poder ficar mais fácil de dar uma limpadinha, que sempre vem terra ali às vezes, sabe? Então aí a gente já tira aqueles grãozinhos de terra. Enquanto vai chegando aqui, Rê, a gente vai voltar pra nossa carne. Bora. Aqui na carne eu não coloquei sal ainda, então eu vou colocar um pouquinho de sal. Como é uma carne mais grossa, eu geralmente não gosto de pôr sal antes, mas essa aqui como vai ser um rocambole, ela vai ficar grossa, eu vou colocar um pouquinho. Que sal que você tá usando, Fô? Esse é um sal de parrila, Rê, é um sal argentino, típico, é um pouquinho mais grossinho, que eu uso pra finalizar a steak. Não é o sal fino e também não é o sal grosso, é um intermediário. Exato, é um intermediário, exato. Mas na sua casa você pode usar o sal fino, só que daí a proporção é bem menorzinha. Pois é, salga mais. Então aí você tem que saber a mão que você vai pôr ali, é. Agora eu gosto de colocar um pouquinho de tomilho aqui, até coloquei tomilho a gosto. Tomilho na carne eu acho que fica sensacional. Então você vai tirar as florzinhas, Rê, segurando a parte de cima, elas já saem tudo, tá vendo? Ah, o talinho não vai não. Isso, o talinho a gente tira. O talinho amarga? Na verdade, o talinho eu uso pra fazer um caldo, Rê. Eu coloco um caldo com um talho e tudo. É porque fica ruim você achar o talinho na hora que você tá cortando a carne, tá bom? Às vezes você vai cortar a carne, né, na hora que você vai comer. Tanto no arroz mesmo, quando a gente vai usar o caldo e põe o galho inteiro do tomilho, na hora que eu vou usar a água eu acabo tirando, é. Mas pra fazer o caldo você pode colocar inteiro, tanto o tomilho como o alecrim, todas as coisas, cebola, grosso modo, cenoura. Você tem superstição de ano novo, mudando o rumo da prosa, você tem superstição de ano novo? Superstição, olha, eu vou falar bem a verdade pra você, eu já tive, viu, Rê? Ah, é? Mas agora eu não tenho mais não. Como que você se livrou? Porque às vezes superstição é um... É difícil, né? É. Ah, foi com o tempo mesmo. Eu acabei não tendo mais essas aí. Na verdade, assim, a superstição que eu tinha de final de ano era aquele negócio de pular sete ondas, sabe? Você tinha que pular. Colocar, não sei quantas sementes tinha na carteira. Tá. Sabe essas coisas? É, assim, mas se der pra fazer a gente faz. Mas se não faz, não é que não vai ser bom. Exatamente. A gente fez tudo de 2019 pra 2020, foi como foi? Você sabe que quando eu era mais novo, eu tinha meio que essa superstição assim, né? Eu achava que se eu não fizesse tudo exatamente daquele jeito... É mesmo, fofo? É, verdade. Você foi assim, já? A minha esposa, ela é psicóloga, ela falou que eu tinha um leve toque. Sabe assim, aquele negócio de... Posso tirar isso aqui? Pode, por favor, Rê. Se livrou, fofo. Aquele negócio de andar na calçada e não pisar no quadriculado, sabe? Nossa, então você se deu bem casando com ela, hein? Foi. Fez uma família linda e já se livrou do... Já se livrei e não tem mais nada disso. E você, você tem alguma coisa? Não tenho, mas se tá ali eu faço. É? Assim, não... Vai que, né? Não vou atrás da romã, mas se tiver romã, eu vou, pego os carocinhos, entendeu? É isso aí. Aquela história, eu não acredito em bruxa, mas que elas existem. É, exato. Então a gente colocou o nosso tomilho, Rê. Agora a gente vai finalizar a farofa. Tá bom. Tá? Eu vou colocar uma banana. Cortadinha. Eu gosto de cortá-la mais fininha um pouquinho, pra ela meio que amolecer. Você quer que ela suma ou não? Você quer que ela fique evidente? Eu quero que ela fique evidente. O meio termo eu quero, na verdade. Mas assim, que a gente... Isso, eu quero que ela fique... Isso, eu quero que ela fique, mas que ela esteja molinha. Por isso que eu tô cortando um pouquinho mais fina. Ô, Fofo, o que você deseja pra 2021? Ah, pelo amor de Deus, fazer churrasco, né? Eu quero fazer churrasco. Eu achei que fosse a vacina. Porque esse ano foi difícil pra nós, né? A vacina é boa, porque é o caminho pra gente poder liberar, né? E a gente poder fazer evento tranquilo, fazer bastante churrasco. Mas você quer retomar a sua vida? Ah, eu quero. Eu acho que é o que todo mundo quer. Eu quero. Retomar a vida. Ver amigo, porque a gente... Nossa, tem amigo meu que faz tempo que eu não vejo, Rê. Mas não me diga. Verdade. Eu até brinco com eles, que eu falo que agora eles são meus amigos virtuais. Eu vejo muito pouco eles agora. Eles vão se espantar, porque você emagreceu demais. Foi no processo da cirurgia, exatamente. Aliás, a semana passada, eu passei 10 dias fazendo um evento. E eu até converso e falo com o pessoal. Acho que se eu não tivesse feito a cirurgia bariátrica... Você não ia dar conta? Eu não ia dar conta. Que coisa, Fofo. Porque eu servi 10 dias de almoço e foi uma pegada bem intensa. Porque é seguidos, né? Os 10 dias. De pé. Fiquei de pé o tempo todo, porque é o pré e o pós depois, né? O Rê, aqui ó, a gente já pode pôr a farinha. Colocou a farinha, eu não vou colocar sal nessa farofa, não. Porque a gente já tá com bacon, Rê. Tá bom. Tá? Vamos colocar a farofa. Aquele caldo que ficou embaixo e não grudou, a farofa já vai puxar pra ela, já vai deixar uma farofa mais úmida. Tá. Essa farofa acompanha além do lombo. O que mais? Um arroz. Sabe o que eu trouxe hoje ali também na mesa? Diga. Um feijão tropeiro, Rê. Você gosta? Adoro. Eu gosto de comidão assim, sabe? Comida, comida, é. Feijão tropeiro, uma saladinha de batata com ovo, uma saladinha refrescante pra esses dias de calor. É. Mas também dá, né? Dá uma equilibrada. Dá uma equilibrada, exatamente. Então aqui a gente incorporou a farinha e eu vou finalizar com a manteiga agora, Rê. Pode jogar um pouquinho de manteiga aqui. Dois dadinhos de manteiga. Exato. Daí pra mesa? Na minha casa eu faço assim? Na sua casa, se você quiser fazer uma farofa clássica tradicional, ela tá pronta, você vai servir com arroz, com bife ali feito na frigideira, né? Aqui nesse caso a gente vai colocar ela dentro da nossa manta pra gente rechear o nosso... Olha o cheiro da manteiga. Exato. A gente vai colocá-la dentro da nossa manta aqui, ó, pra ela rechear esse lombo nosso. Tá. E sabe o que que é legal também? O lombo, ele tem um... ele geralmente ele é mais seco, né? Então a própria manteiga que a gente pôs aqui dentro... Me desce o lombo. E o bacon já ajuda a deixar ele um pouquinho mais úmido pra gente. Perfeito. Dá. Vamos desligar aqui. Nossa, a farofa tá pronta, ó. Bem legal, né? Super legal. O fiozinho de azeite, Rê, eu vou jogar aqui só pra dar uma regadinha na nossa carne. O sal a gente já colocou e o tominho. Agora a gente vai colocar a nossa encheia aqui. Deixa eu pegar uma colher. Quente mesmo. É melhor, né? Vamos quente mesmo, ó. Olha lá. Vou colocar aqui. E o negócio é colocar bastante. Pra ficar bem aparente a farofa. É esse daqui, olha, que tá pronto, fica bem aparente. E faz um desenho bonito, né, fofo? Faz um desenho legal, né? Eu gostei. Quero ver o truque que você faz pra ele ficar assim, olha. Você viu que legal? Caramelado, parece. Isso daí a gente fez na chocolasqueira. Esse aqui? É. Aí fica diferenciado. Mas no forno você vai ficar douradinho. Você tá mais à vontade aqui fora do que lá, quando a gente faz lá na cozinha? Ah, na verdade, você me deixa à vontade em qualquer lugar, né, Rê? Mas... Muito obrigada, fofo. Mas aqui fora é a minha casa, né? Eu entendo mais, né? Consigo ajudar mais o pessoal. Consigo passar mais técnicas pra eles aí da parte de carne, de churrasco. Mas lá dentro é maravilhoso também. Adoro. Quando a gente faz o que a gente gosta, todo o resto vira detalhe, né? É, automático, né? Não é? Impressionante, eu também acho. Saio automático, Rê. Eu falo isso também. Bom, finalizamos aqui. Aí, então, eu vou pegar um bacon, que eu fiquei bem com vontade. Fica à vontade. Ó. Pelo amor de Deus, não passa à vontade. Hum. Hum. Amanhã é ano novo, né? Hum. Exatamente. Ano novo e vida nova, se Deus quiser. Eu fiz uma sujeirinha aqui, Rê, ó. Tem importância. Mas nada que a gente não faz em casa, né? Aqui agora, ó, eu vou até virar, tá? Vou ficar mais fácil de mostrar a gente ir enrolando. Não me enrola, fofo. Não me enrola. Ó. Vamos lá. Enrolou aqui, você pode até apertar mesmo e trazer pra você a manta. Essa parte daqui, você deixa sempre com um espacinho de uns três dedos. Tá. Tá? E aí você vai enrolando, sempre tomando cuidado com a lateral, pro recheio não vazar na lateral. Tá? Se quiser, você vai ajudando aqui, ó. Você vai prensando o recheio, tá? Eu achei que fosse mais difícil de enrolar. Não, foi fácil, né? Não, é fácil, ó. Já enrolou, ele já voltou pro formato original dele, ó. Exato. Tá vendo? Aí agora, a gente tem o auxílio aqui do nosso amigo barbante, pra gente fazer a amarração dele. Passa por baixo aqui. Amarração de final de ano, né? É, amarra bem na pontinha, embora não tenha queijo, não tenha nada que vaze aqui, é melhor você deixar bem fechadinho, pra não vazar a umidade dele também, né? Aí, até, eu vou passar um detalhe pro pessoal de casa, no próximo bico aqui. Tem um bico aqui, esse bico de cá e esse bico de cá, eu gosto bem apertado. E aí, uma dica que eu dou, é sempre na hora que você vier pra cá, você vai passar uma vez, e aí você passa duas vezes por dentro. Ah, pra não abrir. Exato. Aí, a hora que você dá o aperto, mesmo que você largue aqui, ó, ele fica. Pra você dar o nó. Fez o nó. Vamos colocar mais um aqui do lado. Mais importante são as extremidades. É, as extremidades é mais importante pra não ter umidade ali, não vazar nada, e dá uma aparência diferente também, né? Fica tudo bem compacto, porque às vezes, como a gente abriu ela aqui, se a gente leva pro forno assim, ela acaba desmanchando, né? Então aqui você mantém, olha como ele ficou bonito. Firminha. Fica firme. Aqui você acomodou em cima de uma farofa de milho? Exatamente, colocamos numa farofa de milho. Agora aqui, e eu vou colocar mais um aqui, Rê. Pra que a gente terminar aqui, eu asso direto no forno, sem alumínio, sem nada, Rê. Se você na sua casa for fazer no forno, não precisa por alumínio, não precisa por nada, põe ele direto. A temperatura? Você vai colocar ali aproximadamente 180 graus, uma temperatura um pouquinho mais alta. Precisa virar? Não. A única dica que eu dou pro pessoal, é, embora ele vai vazar o líquido ali, pode ser que queime um pouco na parte de baixo. Então você colocar um pouquinho de manteiga, um pouquinho de azeite, já resolve o problema. Tá bom. Tá? Facinho, né? Ou então, hoje em dia, tem até umas grelhinhas que você põe dentro da assadeira, mas aquilo lá é bom também. Porque querendo ou não, o fundo da assadeira fica mais quente que o restante, né? Tá pronto, Rê, ó. Tirou do forno, ele está igualzinho esse? Vai ficar igualzinho esse aí, olha que show. E se for na churrasqueira? Churrasqueira, você vai ter que ir dando tombo nele. Eu oriento o pessoal, fazendo a churrasqueira, utilizar o espeto. Sabe aqueles espetos? Você vai espetar aqui, e aí você vai conseguir ir virando ele. Tá. Ou se você não tiver o espeto, você faz direto na grelha mesmo. Coloca na grelha, você vai dar quatro tombos nele. Você vai deixar aproximadamente 20 minutos cada... Cada lado. 20 a 25 minutos cada lado. São quatro lados, tá? Então você deu a selada sempre na parte de baixo da grelha, você vai selar na parte de baixo, os quatro lados, aí depois você sobe pra cima. Aqui tá pronto? Tá pronto, Rê, ó. Mais ou menos. Já cortei aqui, ó, as barbinhas, pra não queimar no seu forno. Agora, é o que eu falei pro pessoal de casa, vai pro forno, ou se você quiser fazer, você faz no churrasqueiro. Tá pronto para ir para o forno, porque nós temos um pronto de verdade. Exatamente, eu já cheguei um pouquinho antes, já preparei um pra vocês. Então eu vou colocar esse lá e vou tirar o que a gente tem, Rê. Ótimo! Olha que bonito. Bonito mesmo. Bem bonito. Vamos cortar ele aqui? Vamos. Ai, pra isso. Aí o fiozinho você vai tirando depois. Hum, delícia. E ele tá bem macio, viu? Mais grossinho? Isso. Hum, coisa linda. Olha que show. Legal, né? Bora pra mesa, fofo? Vamos, vamos lá, Rê. Então vamos. Na companhia de Joelma. Você já conheceu a Joelma pessoalmente? Pessoalmente não, ela tá aí, hoje a gente vai ter a honra, então. Exatamente. Então vamos, bora pra mesa. Olha que mesa estrelada. Eu vou fazer as apresentações. Joelma, fofo. Fofo, Joelma. E aí, fofo? Como vai, Jô? Tudo bem? Ótimo, graças a Deus. Muito bom conhecê-la, viu? O fofo é fã, assim como eu. Não, o fofo é fofo, né? Já dançamos muito suas músicas. Muito legal te conhecer pessoalmente, viu? Prazer, conhecemos também. Prazer. O que você dançava, da Joelma? Ah, dançava muito, A Lua Me Traindo. A Lua Me Traindo. E Jô, a minha vegetariana, né? Gente, eu não era, né? Eu só não comia carne já, o quê? Uns seis anos. Tá. Mas eu comia peixe, comia ovos, né? Aí depois do Covid, eu tive alguns sintomas, umas sequelas, no estômago e no intestino. Então, aí eu tô muito restrita, até coisas naturais. Restrição médica mesmo, Jô? Não consigo comer. Eu começo a inchar, entendeu? Começa a passar mal. Então, aí eu fui obrigada, né? A virar vegetariana. Mas era uma coisa que eu queria há algum tempo e não conseguia. Deus é maravilhoso que ele tem os caminhos dele. Deus sabe o que faz. Exatamente. O que está no seu prato, que é abobrinha? Fiz uma abobrinha grelhada pra você, finalizei com tomilha, alecrim e sal. Tem um pouquinho de azeite. E a linguiça, linguiça de planta pra você. Isso você come? Linguiça de planta, claro. Posso aproveitar essa linguiça de planta pra fazer o meu taco? Claro, claro. Eu tenho mais ali, eu entrei pra você. Então você vai me emprestar. Claro, com certeza. O João Elma vai cozinhar. Diz bastante. Olha que luxo. Então, bora provar. Eu vou no lombo do Fofo. Maravilhoso. Maravilhoso. Rechado com farofa e bacon. Essa aqui eu já conhecia, eu já como. Essa linguiça? A linguiça já. De planta. Hum, que delícia, hein, Fofo? É de planta mesmo, a linguiça? É de planta mesmo. Eles falam que é de planta, eu nunca comi. Vou fazer bem sincero pra você. Quer experimentar? Não, obrigado. Não, só pra te ver o sabor. É incrível. É bom demais. Eu acredito. Mas dá um pedacinho, então. Deixa eu te dar aqui, Fofo. Pronto. Obrigado, querida. Você vai amar. É incrível. Vamos ver a textura dela. O que esse povo consegue fazer? Boa. Saborosa. Saborosa. Tem uma textura de carne, né? O sabor é incrível. O lombo e essa abobrinha, até esqueci do feijão tropeiro, mas eu vou provar já. Você viu que a banana dá um doce legal pra carne? Que legal. Fantástico, né? Amei. E a abobrinha, viu? Depois tu me ensina como é que faz. Não que legal é rapidinho, viu, João? Eu vou fazer em casa. Na grelha, fez a marquinha, tá pronto. Vem, eu já marquei em casa um churrasco pra minha galera, né? E aí já vai rolar esse aqui. Me passa direitinho a receita aqui. Pode deixar. Como delícia. Com certeza. É um ótimo acompanhamento. E é super simples e rápido, né? Pode fazer abobrinhas, pode fazer berinjela. Uau. Fez a marquinha, de um lado você já vira. A marquinha da grelha, sabe? Sei. Fez a marquinha do outro lado, você pode finalizar com azeite. É, a berinjela dá um pouco, né? Sabe aquelas ervas frescas, não? Secas? Secas. Sabe? Pode colocar também, fica legal. Pronto, já vou fazer isso aqui. Só que lá em casa é assim, um come carne, outro come frango, outro come não sei o quê. E outro só no natural. É. Cada um. Tem que ter opção. É. Eu vou aproveitar e vou agradecer ao pessoal que montou a mesa. Alexandre, olha o bom gosto da mesa. Ficou linda, né? Não é? Maravilhosa. Maravilhosa. Tudo simples que a gente tem em casa é uma boa ideia e ficou coisa mais fofa. Olha isso aqui, olha isso aqui. Essa tábua é do fofo. Ah, é do fofo. Olha o detalhe. É incrível, fofo. Show demais. Você vem de onde do sul? É, na verdade é do interior aqui de São Paulo, de fazer um trabalho. Ah, que lindo. Que lindo. Essa árvore, a raiz, sabe quando você... É mesmo? Sabe quando vai represar pra fazer essas coisas? Acaba muita árvore ficando lá de baixo. Ai, que ideia incrível. Então ele retira essas árvores e faz as tábua. Olha. Você sabe que eu nunca pergunto o que é. E é lindo, né? É lindo. É legal demais. Ela é dessa cor, a raiz, ou foi pintada? Não, ela foi pintada. Ela foi tratada. Tá vendo que tem umas resinas aqui também, ó? Aquele enche de resina. Porque sempre tem umas imperfeições na madeira, né? Amei isso aí, viu? Legal, né? Incrível. Bom, seguinte, essa farofa com feijão tropeiro, tudo, é uma ótima sugestão. Não quer fazer? Siga, Joelma. Legumes, a linguiça de planta. Linguiça de planta. Também é uma opção. Exatamente. E é delicioso. Tá aí, o Fofo. O Fofo provou. Delícia, né, Fofo? Tava gostosa. Eu sempre falo que, principalmente eu que trabalho com eventos, né, Rê? Churrasco pode ser de qualquer coisa. O importante não é o que você come, sim, você receber as pessoas, né? Joelma, você não é muito de superstição, né? Não, nem um pouco. Eu passo por debaixo de escada, eu falo com o gato preto. Nunca foi? Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Nem o branco no Réveillon? Não, eu uso branco, uso tudo, tudo. A cor que você quiser. A cor que você quiser. Eu também. O ano passado, inclusive, eu passei de vermelho. Ai, que legal. Passei de vermelho? Mas passou por passar de vermelho. Passei por passar. Porque eu tinha um vestido bonito e falei, ah, acho que eu tô com vontade de usar esse vestido do ombro só. Não tinha usado, eu falei, vou usar no Réveillon. Exatamente. Eu também sou bem assim. Antes eu lembro que eu tinha um pouquinho. Você escolheu um pouquinho de roupa. Passava de amarelo, né? Amarelo é isso? Branco é aquilo? Aí agora, quando você vai ficando mais velho, você já tá mudando, né? Tá mudando bastante coisa. Você vai melhorar mais chegando, né? Vai entendendo, exatamente. A gente vai entendendo as coisas. Tem bastante coisa além disso que... Muito, muito além. Tem nada a ver. Legal, né? Você começa a entender como a vida funciona de verdade. Principalmente nesse momento, né? Que a gente tá passando, gente. Nesse momento é mais importante ainda a gente fortalecer a nossa fé. Porque senão o desespero vem. Domina. A gente domina. Vem o medo. Entendeu? Mas quando... Eu sempre me alimento. Eu tenho um relacionamento com Deus, assim, muito próximo. E... É assim... Pra você ter isso, você tem que ter tempo. Entendeu? Pra ter esse relacionamento. E a gente diz que a gente não tem tempo, né? Exato. Ah, não tenho tempo pra isso, não tenho tempo pra aquilo. Mas quando acontece alguma coisa, que o dia mau vem... Exato. Você acha o tempo. Aí você acha o tempo. Por que que não fez antes? Exato. Não é verdade? Porque aí quando você tá ali... Tem toda a razão. ...ligado com Deus, o desespero vem? Vem. Mas ele te dá paz. Exato. Né? O medo vem? Vem. Mas ele te dá coragem. Só que você tá ligado com ele. Ele te abastece de tudo. É. E faz uma diferença. É bem como se fosse uma gratidão, né? Também, né? Um sentimento de gratidão, né? Exatamente. A hora que você entende isso, você vê que as coisas acontecem de forma natural. E, fofo, esse ano você passou por uns momentos que eu imagino que você também tenha sentido medo. Foi, foi bem difícil. Bastante medo. Nossa senhora. Até a própria cirurgia. Fiz uma cirurgia bariátrica e emagreci 52 quilos. E até brinquei com a Ria ali na hora que a gente tava cozinhando, que se eu não tivesse feito a cirurgia, talvez eu não aguentasse o ritmo de trabalho mais. Que coisa. E eu passei por muito medo na cirurgia. Porque a cirurgia, você tem um pré, um pré, né? Uma pré-avaliação da cirurgia ali, um pré-conceito da cirurgia. E você acha que é de outro mundo, né? Mas foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Um sorriso. Um sorriso que venceu. Maravilhoso. Vou pedir pra você dar o seu Instagram. Não, mas antes agradecer, né? Que receita maravilhosa. Que generosidade você vir aqui. Olha essa florzinha que eu trouxe, Rê. Eu queria muito falar dela, foi? Fale. Porque essa florzinha foi minha avó que me deu as mudinhas. Lá de Caconde. Meu Deus. Um beijo, vó, te amo. Coisa linda. Ela me deu, plantei lá. Olha, é linda. É flor comestível. Maravilhosa. Linda, linda, linda. Ontem à noite eu fiz uma comida da minha avó. Que eu falei pra Yasmin, minha filha. Ela ama cozinhar, né? Ela disse assim, olha, tinha um prato que a minha avó fazia, mas por necessidade, né? Como ela não tinha dinheiro pra comprar mistura, não sei o que, só tinha um arroz. O que ela fazia com esse arroz pra dar pros filhos? Ela pegava esse arroz e temperava igual uma comida. E deixava passar do ponto pra ficar bem molinho. Gente, que delícia. E isso me lembra muito a minha avó. E eu comentava muito com ela, disse, mãe, faz pra mim que eu quero provar. Eu até fiz pra ela esse trago. A memória que a culinária nos traz, né? Exatamente. Impressionante. Ele falou de vó aí, eu lembrei da minha vózinha. Exatamente. Então, Fofo, agradeço a sua avó. Muito obrigada. Aliás, é um prazer ter você conosco aqui o ano todo. Ah, eu agradeço. De verdade. Presa, então. Obrigado demais esse ano todo aí, você e todo mundo que trabalha aí. Uma equipe maravilhosa. A equipe é sensacional. A gente é sempre muito bem recebido. Agradeço demais a oportunidade durante esse ano aí. Tamo junto. A gente que agradece. Se precisar, tamo junto. Obrigada também, viu, Fofo? Ah lá. Amei o prato, vou aprendi mais ainda, né? E ele dá a sugestão de tudo. Você também tem a carne, tem a olho. Exatamente. A flor pra vestir. Obrigada, meu povo. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Quem quiser encontrar o Fofo, faz como? Então, a gente tem o Instagram. Quem quiser achar o Fofo no Instagram é fofo.oficial. Tem o Instagram do nosso buffet também, que a gente trabalha, atende a eventos, casamento, batizado, aniversário, todo tipo de evento, com churrasco, tá? O Instagram é arroba espetonobre. Telefone é ddd19994505952. Você conversa com o Fofo no WhatsApp ou fixo 19-3272-8168. Tá bom? Muito mais que churrasco, né, o prato da Joana? Maravilhoso. Amei. Obrigada. Obrigada. A gente continua aqui. Enquanto isso, você acompanha a previsão que os nossos esotéricos fizeram. Marcia Europeia, Maria Itália e Daniel Atala. Mas antes, eu preciso agradecer essa mesa maravilhosa. Muito, tudo de muito bom gosto, com muito capricho. Feito simples assim. Arroba, ale, glória, 10. Marcia Europeia, Maria Itália e Daniel Atala. Marcia Europeia, Maria Itália e Daniel Atala.